Tudo certo, né? Agora tá aqui. Tudo bom? Tonho, Deus abençoe você, eu fico contente que deu tudo certo, tá bom? Alô? Oi. Com licença, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Não quero não, meu bem, obrigada. Como é que você tá? Melhor agora. É? Quer ver? Eu vou te mostrar a foto que eu não sei da minha vida hoje. Deixa eu te mostrar um dia. Mostrou, eu recebi essas fotos. É, te mandei. Minha mulher falou que eu tô sabendo daí. Se eu me chamo pra conversar, o que que é? Veja bem, querida. Não tô gravando nada, não sou assim. Não, tudo bem. Quantos anos você tem? 22. Minha filha mais nova, tem 28. A Azul faz um ano, tá grávida. A Jeanette, eu tenho uns 7 anos. Nossa, que grande. Com 6 filhas. 22 anos, eu tenho um método de 22. É? É. Nossa. Até eu esqueci, no Matheus tem 22. Porque em 21, agora eu fiz 22, tô memorando. É. Que bom. Comecei cedo. Percebe-se. A Alessandra, Daniela, Viviane, Carinha, Cíntia e Tatiana. Nossa, quase que não lembro. Nossa. Eu não falo, eu não falo. A gente não tem costume, tem cara, tem costume. Eu falo a 10 minutos. Faz um verso. Eu acho que faz tempo que eu não falo, só que eu falo. Não, eu tenho 22. Que bom. Então, querida, eu não ouvi mais pra te ouvir, que parece que eu ouvi um mal entendido, alguma coisa assim. Que, você sabe, eu sou, eu sou, um, chefe de gabinete do Mar. Do Mar Terenciano. E sou conselheiro. Sim. Como se fosse um pai. Sim. Não tenho idade pra ser meu filho mesmo, porque minha filha mais velha tem idade dele. Uhum. Então, eu sou conselheiro dele, aconselho muito, sabe, mas eu jovem tentoso, muitas vezes não é tudo do jeito que, mas eu pediria a você que, eu sou muito, meu amor de Deus, você precisa que, eu vou pedir qualquer coisa pra você, eu tô chovendo, molhado. Não precisa nem pedir, eu sei que você tenha um bom coração, pra dirimir qualquer dúvida, assim, entendeu? É porque assim, eu entendi o ponto do senhor, mas, é... Eu sou minha senhora, eu sou pra você. Você. Mas, assim, então, se você conhece o Marco Feliciano, se você trabalha com ele, você com certeza deve saber da conduta dele, da índole dele. Então, assim, não sejamos hipócritas. Eu não tô aqui pra ganhar absolutamente nada de ninguém. Se o senhor chegar aqui e falar, eu quero, vou te dar tanto, desculpa, se você chegar aqui e falar assim, olha, eu te dou tanto, não sei o quê, não aceito. Eu não aceito. Não vive essa intenção sexiva disso. Porque, o que que acontece? Você não é a primeira pessoa que me procurou. Feliciano pediu pra você falar comigo, pediu pra menina Juliana falar comigo, que é a quem tá da CPI da Uni, pra falar comigo. Ligou pra Marisa Lobo, ligou pra um monte de gente. Ele ligou pra ela? Não, ele ligou pra ela pra tirar essa relação sobre alguma história. Não sei o que foi que ligou pra quem, mas chegou no conhecimento dela. A Marisa Lobo, tentei conversar com algumas pessoas dentro do PSC, mas ninguém me escutou. E assim, eu coloco pro senhor o seguinte, coloco pra você o seguinte, conheci o Marco Feliciano ali dentro da câmara, tudo bem? E o que que ele faz? Ele simplesmente chega nas pessoas e usa daquilo ali que ele tem. Então, assim, tudo bem, todo mundo erra e não sei o quê, mas uma coisa é você ser hipócrita. Eu não tô tentando chamar a atenção de ninguém, eu não tenho nada pra ganhar com isso, muito pelo contrário. Isso eu só perco e eu me exponho. É muito pelo contrário, eu não sou uma menina burra. Então, assim, tudo que eu tenho, eu tenho provas, eu tenho conversas que saíram do telefone dele, telefone cujo ao qual ele já mudou. Sim, eu entendo. Agora você se sentiu prejudicada. Lógico que eu me senti prejudicada. Qual, por exemplo, o dano que ele te causou que a gente pode consertar? Moral. Foi ele que falou alguma coisa com alguém? Foi ele. Foi ele que falou não só com alguém, ele falou com muita gente. Assim, o senhor me responde, você, né? Me responde assim, você é honesto? Você se considera uma pessoa honesta? Você diz assim... Em tudo. Moralmente em tudo. Vocês se consideram uma pessoa honesta? Eu também. Porque eu me considero uma pessoa honesta. E assim, eu não tô mentindo. E o que mais me preocupa nesse fato... Sabe o que você conhece o que você está falando? Porque quando a gente conversa, assim, olho no olho, é difícil mentir. E outra, você tá falando cozinho aqui, como um pai, entendeu? Porque cozinho aqui, como uma empresa, nem como uma diversão. Então, tudo bem. Quantos anos você tem? Meu pai tem 62. Então, assim, se o senhor tem uma moral certa, se o senhor tem uma moral... Você tem uma moral certa, tem uma moral correta... Ai, eu não sei. Obrigada. Eu já tô tão cheia. Mas você pode pedir. Vamos. Não, eu quero por você. Então, moça... Pede dois sucos. Me traga um suco de manga. Você quer de quê? Eu quero de manga também. De manga? Me desculpa. Tá bom. Muito obrigado. Então, assim, eu não tô aqui mentindo. Eu me senti prejudicada. E, assim, é... Fato é... Só pra me entender. Porque, veja bem, você... Você é uma flor. Um bebê. Você é uma flor. Um comecinho da vida. Não deu nada. Então, o respeito que a gente tem que ter com você, é o respeito que eu tenho com a minha filha. Amém. Entendeu? Amém. E o carinho que eu tenho por você. Você vê, sem te conhecer de vez, sem vê-la com a gente. Sim. Eu senti uma atração, assim, com você, carinhosamente. Sim. Fiquei muito feliz que você ainda falou que já tinha me conhecido, já tinha me visto. Fiquei feliz. Não foi? Você viu que eu tirei foto? Mas aí é que tá a questão. Você é assim... Eu não tô aqui pra falar de você. Sim. Eu tô aqui falando do Marcos Feliciano. Claro. Agora, o que eu quero entender é o seguinte. Por exemplo, se tiver um problema. Aí, quem que manifestou primeiro alguma coisa que ele que manifestou? Sim, ele manifestou. Falou pra alguém? Ele chegou a conversar sobre isso, sim, com um rapaz que chama Tiago. Aí, já... Por que esse? Ele de Curitiba. Era um rapaz que eu tava orando com ele. E, assim, o fato vem de antes. Por quê? Eu me senti prejudicada. Por quê? Primeiro que ele usou de um cargo público pra chegar em alguém. Segundo que ele usou de um título de pastor pra fazer coisas. E, assim, tudo que eu tô falando, eu tenho provas. E não são provas inventadas. São provas concretas, com base. E, assim, não quero prejudicar absolutamente ninguém. Mas eu também não quero ser prejudicada. E se, por exemplo... Eu tô falando... Pelo amor de Deus, de pai pra filho. Se você sentir que eu tô falando alguma coisa que não seria seu pai falando, você pode falar. É pra levantar a ideia. Eu tô falando carinhosamente mesmo de pai pra filho. Essa é a menina bonita. Essa é a menina linda. A ver o que eu falei. Essa é uma flor. Todo o cuidado com você, pouco, no sentido rural mesmo. Sim. Eu só cheguei em casa. Minha filha chega pra pai. Ela fez isso. A Cíntia. A Cíntia é a que... Última que saiu de casa. Última que tá em casa. A Daniela... A sou que é, mas a Daniela, como não é filho da mesma mãe, A Cíntia mora num apartamento que eu tenho embaixo do meu. Então, a Cíntia é que eu vou pela cama pra dormir todo dia. Sim, eu entendo você, porque você tem filho. E é por isso que eu tô aqui, que é chegando a sua moral. Não, sim, eu só tô falando. É só um preâmbulo, pra que você se sinta bem à vontade. Sim, eu estou à vontade. E eu tô ouvindo você, e de antemão, até porque eu tô falando que você é uma flor, porque você nem entende o que eu tô falando. Você não é uma flor, é delicada. Você entendeu? Sim. Não só fisicamente. Fisicamente você é mais delicada, mas o coração de uma menina que nem você é fragilíssimo. Você entendeu? Entendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Sim. Eu tô dizendo assim, me colocando o lugar dele. Sim. Porque eu lido com mulher, ele também consiga, gente. Aí é que tá, você é de uma índole, não duvida da sua índole. Marco Feliciano é de outra. Sim. E assim... Se eu tô fazendo esse preâmbulo, amor, pra me dizer pra você é o seguinte, que eu tô com você e fingindo no número ideal. Sim, olha, a primeira coisa que eu coloco pra você, que eu não tô mentindo, é que eu procurei pastores. Eu procurei pastores de nomes. Então assim, eu fui... Não, tô mentindo. Porque pensa comigo, se eu tivesse mentindo, provavelmente eu não chegaria até onde eu cheguei. Eu tô se interessado de mentir pra você. Não, não tô mentindo. O que eu coloco é o seguinte, Marco Feliciano errou, Marco Feliciano continua errando. Se o senhor... Se você... Conhece você a conhecer há quanto tempo? Quinze anos. Então, você sabe o que ele faz. Custo acreditar que não saiba. Em questão de... Eu tô falando em questão de mulheres. Custo acreditar que não saiba. Eu vou trabalhar com essa hipótese. Porque quando a gente convive quinze anos com uma pessoa, por mais que seja uma relação de trabalho, a gente sempre sabe de alguma coisa. Então assim, vou trabalhar com essa questão. Porque o senhor sabe. Então assim, provavelmente eu não fui a primeira. Não vou ser a última. A diferença é que eu fui a primeira que vou falar. E assim, acredito que não tenha conversa de outros âmbitos, porque eu não aceito nada em troca. O que ele fez foi impagável. Agora, perguntando agora, assim, porque você sabe, ele tem três filhas. Sim, uma da minha idade. É, uma da sua idade. Tem três filhas, a mais velha é a da sua idade. Então, você, só pra você traçar um paralelo. Digamos que, o senhor pode vir mais velho que ele, a da minha idade, mas digamos que o seu pai tivesse alguma coisa semelhante com outra pessoa. Você oraria a Deus pra que pudesse haver um perdão. Você entendeu? Com certeza. Isso, perdão. Perdão. perdão de número, gênero e grau. Mas não deixa de ser crime. O que ele fez que você acha que ele fez? Primeiro que ele abriu o coração. Primeiro que ele usou de um cargo dele, de influência. Eu tava de deputado, depois eu tava de pastor. Depois que... Usou como assim? Pra se iludir? Pra aproximar e tudo mais. Não, não prometeu. Não, não prometeu. De forma alguma. Assim, nas últimas conversas, eu acho que ele colocou que... Mas não, pra ser sincera, não prometeu assim nada demais. Isso não. Vamos ser muito sinceros. Mas assim, o que ele fez é o seguinte, ele abusa desse cargo pra chegar em certos lugares. Ele veio conversando comigo com conversas estranhas, de formas estranhas, colocando situações assim, ah, a gente podia se encontrar, não sei o quê, de formas estranhas. Sim. Só de homem pra mulher. Tinha de cantando. Sim, não é cantando. É assim, é descaradamente dando em cima. E o que que acontece? Eu sou homem. Tenho minhas vontades. Então, eu acho assim, tem que ser sutil. Sim, uma coisa é você ser sutil. Eu chego com você e falo assim... Outra coisa é você... Você... Um exemplo. Eu, por exemplo, não gostei. Uma menina, a sua idade. Eu conheço a menina... Eu digo a uma da sua idade mesmo. Muito escandalosa. Por isso que eu conheço a mulher quarentena, tá? Sua mãe, tá? Quarentena. Sozinha, separada. O que que eu tenho que perguntar pra ela? Tudo bem e tal. E como é que você... Você tem alguém? Não, não tenho ninguém. Mas... Você tem que ser sutil. É por isso que a gente não tá aqui falando de você. É. Porque você tem noção. É verdade. Por isso que eu tô querendo entender essa... Você quer entender com todas as letras o que que aconteceu? Todas as letras ele deu em cima de mim mesmo, de uma forma assim, descarada. Tá bom? Ele me levou a fazer coisas à força, que eu tenho a prova disso. Onde? Dentro da casa dele, ele falou que tava tendo uma reunião da Uni, pra eu ir pra lá. Eu cheguei lá e não tava tendo. Ele não me deixou sair. Fez coisas à força. Você tem uma mensagem dele onde eu falo, Feliciana, minha boca ficou roxa. E ele ri. Sim. Onde eu falo, minha boca ficou roxa, saindo do número dele, do qual ele usava. Não sei se usa mais. E ele pega e fala assim, ah, passa o batom por cima. Eu tenho todas essas provas. E o que eu tô falando, eu consigo sentar com o sonho e provar. Não, porque assim... Eu não vim pra duvidar nisso. Eu sei que não, mas assim, quando a gente fala uma coisa, principalmente quando a gente tá incriminando alguém, por estudar direito, eu sei que a gente tem que ter prova. E eu tenho essas provas. A maior prova que eu tenho agora, no momento, é que o Feliciano tá preocupado. Isso fica. Eu tô preocupado. Não, mas ele tá preocupado ao ponto de ligar pras pessoas e inventar histórias que não existem. Olha pra mim. Você trabalha com o Feliciano há 15 anos, não trabalha? Você sabe quem o Feliciano é? Sim. Você sabe? Então, novamente, eu volto a repetir. Você sabe o que o Feliciano faz? Eu vou ser sincero com você. Às vezes... Eu tenho que pedir alguma coisa pra agora, um café, uma água... Mas eu tô pedindo dois tipos de mão. Eu vou ser sincero. Mas, às vezes, pelo fato, você tem uma beleza diferente. Mas, senhor... Não, senhor, isso não justifica. Eu tô falando de uma pessoa que é pastor, que é casado, pai de três filhos, que é deputado. Isso não justifica. Eu podia ser a Gisele Bündchen. Não justifica. Se a Gisele Bündchen aparecer aqui na frente de você, eu sei que você vai achá-la linda e maravilhosa. Mas não condiz com o que você vai fazer. Eu não sabia o que eu vou perguntar agora. Mas aquele jogador, você teria coragem de trair ele? Ela falava não. Você tem que ser. Ele deu um jogo. E nem se fala assim. É. Você é pastor? Você é pastor? Então, você sabe do que eu tô falando. Nem se canta. Mas, às vezes, se você quiser uma pessoa que você acha que é fantástica, você tem que não, fazer um jogo. Sim. Sim, não, sim, não. E o que eu coloco é assim. Não importa se eu tenho uma beleza diferente. Eu nunca na minha vida eu abordei uma mulher pra quebrar a cara. Nunca. Que bom que você é consciente. Porque você... Por exemplo, eu conheço você. Eu conheci você na linguagem. Sim. Pra mim, abordar você, eu tenho que ter um motivo. Sim. Eu tenho que ter um motivo. E o Feliciano teve motivos que ele usou vários. Eu dou uma... Eu vim pra abordar só que tem uma abertura. Eu dou um... Jogo de uma coisinha. Assim. Pronto. Vou avançar por quê? Não vai mais pra cima. Não. O problema é que o Feliciano, logo eu volto a falar, o Feliciano usou de influências dele, de pauta que ele tinha dentro da Câmara. Ele sabe que eu sou jornalista, que eu trabalho lá dentro. Pra me atrair e fazer o que fez. E assim, me volto a dizer. É crime. É errado. Meu perdão já tá dado há muito tempo. Porém, eu saí prejudicada no meio dessa história. Então, eu falei... Tô tocando, não é meu. É você. Obrigada. Você... Eu, como eu falei pra você, que eu vim de pai e de filha, eu sou julgada até mesmo a costura ser. Então, até por você ser a parte fraca... Nossa, acertou. Bom, né? Se eu pediria pra você... É comigo, tá? É comigo. Eu também não entendo isso. É prejudicado. Se ele pegar um resfriado, eu morro de pneumonia. Trabalho pelo seu chefe e da polícia dele. Eu não quero que... Agora... Por isso que a menina vem na delegacia, senhor. Eu vou te falar naquele... Aí, promessa é minha pra você. A senhora é bem no meu lado. Você confia em mim? Até o momento, sim. Você não tem... Porque descontento também não tem... Eu não tinha pra confiar muito. O tempo é que é senhor da razão. Mas eu te asseguro... Pai de sete filhos, seis filhos e amor de sete negros. Se Deus quiser, eu... Eu te asseguro que eu, eu... Não é felicidade. Eu... E o que te prejudicou, eu conserto. Veja o espaço que te... Por exemplo... No partido. E ficou triste com você. Eu conserto. Não, no partido tá todo mundo sabendo da história. Mas eu conserto. O Tiago, por exemplo, que era uma pessoa que eu tava orando, tava sabendo também da história. E não fala mais comigo hoje. Eu quero saber quem é que vai ligar, porque não é o Feliciano que vai ligar pra falar a verdade. Eu, se precisar... Ele tem que resguardar a imagem dele. Amor, amor, se precisar, eu... Pega um vinho, eu vou nem curtir e fala... Mas eu quero alguém que fala a verdade. Verdade? Ele fala, olha, aconteceu... É realmente por um erro, errou a menina. É... Bonita, tal, tal. Mas eu vim pra pedir desculpa também. Sim. Entendeu? Pra você, eu tô pedindo desculpa em nome da família. Senhor, sabe por que eu não levei isso pra delegacia ainda? Não foi por conta do Feliciano, não foi por conta de nada disso. Eu ainda não levei pra delegacia porque eu sou cristã. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Sabe por que eu tava falando hoje com dois pastores? Aham. É a minha escolha. Nós temos que nos próximos anos tomar muito cuidado porque eu pensei assim, de todas as formas. E aí é que tá? E ele tem uma fórmula lúdica de ganhar almas, faz uma encenação bíblica, distribui às vezes algumas coisas que as pessoas são bons, mas ganha milhares de almas. E às vezes o irmãozinho fala, você está vendendo a chave por uma caneta por cem reais, o irmãozinho, eu entro no Facebook e ele te mata o tempo. O irmãozinho, não vamos criticar quem está ganhando almas, você tem que tomar cuidado com os que estão vindo de barba, turbante e burca lá do Oriente. Exatamente. É isso que nós estamos tomando cuidado. Sim, e eu não fui para a delegacia porque eu sei que isso vai prejudicar não só a igreja, mas vai prejudicar, não é só o ministério cristiano, é todo o evangelho. E vai me prejudicar porque eu sou evangélica e eu amo a igreja. Então assim, eu não sei como vocês... Eu não vou falar a verdade, eu falei como pastor, mas eu não vou fazer isso. Demais. Sabe por quê? Foi ele que te trouxe aqui. Olha, eu corri atrás de todos os pastores para falar a verdade. E assim, eu não posso sair prejudicada, porque se eu ver que eu vou sair prejudicada, aí eu vou na delegacia. Eu vou, você está aqui no meu telefone. Sim. Esse telefone fica ligado dia e noite. Eu vou seguir sua orientação para consertar, por exemplo, no partido você vai ter acesso direto e reto. O que você era, os passos que você tinha, vai continuar. Ninguém vai te conceder. Você sabia que o partido fez uma... Eu vi que você ama o partido que ninguém ama. Amo. E olha só, fizeram uma reunião da executiva jovem lá em São Paulo e eu não fui por conta desse problema. Não, fizeram uma reunião... Você não viu que ninguém comentou de você. Eu falei que eu não poderia ir devido a uma apresentação que eu tinha de trabalho e aí depois eu fiquei sabendo por outras pessoas que eles comentaram que eu tive um problema com o Thiago e por isso eu não fui. Então, você pode voltar para contar, aqui a liderança, você vai comigo lá, você vai... Ninguém vai te conceder, não pode ficar sossegado, ninguém vai te falar o naio. Você entendeu? Você é membro do PSC e isso eu tinha seguro. E o presidente do PSC e Jogos eu peguei no colo, o presidente pequeno... O Caíque? O Beto. Ah, o Beto. O Beto. Agora chegou. O Caíque é uma gracinha. Eu não posso ir para a gente ficar dando partido. Falei no Caíque, você viu, quando Deus foi de novo, você sabia que ele fez uma cirurgia colina. Eu não acho algo bonito, mas eu não tenho coragem de falar para ele, porque eu sinto que ficou legal. Você conheceu ele antes, nas cirurgias? Ele ficou maravilhosamente bem, você entendeu? Ele é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, o que eu vou colocar para o senhor, eu não posso ser mais prejudicado. Esse menino Tiago nunca mais falou comigo. E, assim, eu vou falar uma coisa para o senhor de coração. Eu não sou uma pessoa maldosa, mas eu já tenho até telefone da Carla Pimental, porque se esse negócio explodir, essa mulher vai junto comigo. Carla Pimental, que é vereadora em Curitiba. Então, assim... Está dependendo de você. Vamos fazer o seguinte? Eu prometo para você, porque eu estou à sua disposição. Você pode conseguir me ligar para algo. Está acontecendo assim, assim, eu moro em São Paulo. Você entendeu? Eu... O dia que você quiser ir em São Paulo, conhecer minhas filhas, você pode ir para a minha casa. Minha casa. Conhecer minhas filhas, você vai ver que é maravilhosa. A Cintia é uma menina... Conhece o mundo, já morou na Austrata, não mora lá. A Cintia conhece o mundo. E a minha... Ela não vai dormir se eu não estar lá na casa. Em 28 anos. A minha criança. Eu acredito no senhor e eu confio. Eu quero saber como é que você vai refazer isso. Querida. Porque, assim, você tem que fazer a minha moral dentro do partido. Já está feito. Você tem que fazer a minha moral com o Tiago novamente, porque esse menino não fala mais comigo, porque foram inventadas mentiras absurdas. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu estou de acordo com você em gênero, número e grau. Eu estou achando o Zap Zap da Cintia. Eu estou de acordo com o Zap da Cintia. Eu estou de acordo com o Zap da Cintia. Ela falando, eu te amo, papai lindo, do meu coração. Amor, amor, amor. E eu falando com ela. Porque aí eu falei. Eu te amo, que minha preferida, querida do meu coração. Amor. A gente se conversa assim. Muito legal. O presente que eu comprei para a mãe dela, ela que me deu a ideia. Era um berloque do... Berloque. Da Pandora? Ou da Vivara? Da Vivara. Aí, no dia dos namorados, ela falou, ah, esse que compra. Aí ela me deu... Uma gracinha. Você entendeu? Então, a gente conversa assim. Sim. Uma gracinha. Eu não sei se esse coração que eu te mandei para ela, ela que mandou para mim. Ela que te mandou? Ah, e ela falou assim, que eu coloquei aqui 3P, né? Aí eu coloquei PPP, né? Não, ela que perguntou PPP, porque eu coloquei PPP, né? Aí ela falou, PPP por quê? Três vezes preferida. Muito bom. Fico feliz que você seja uma pessoa assim. Se vale o conselho, manda oferecendo que está o pintinho dele. O quê? Que está o pintinho dele. É exatamente isso. É guardar o pintinho dele. Porque uma hora, vocês, tipo, não vou ter sorte com alguém. Porque, assim, não estou aqui fazendo favor para ninguém. Ah, eu apertei aqui. Perdão. O que é assim? É, você coloca, né? É, você coloca, né? É, você coloca o braço. Apesar que, depois, você não vai agradar ninguém. Se eu estou sentada ali, tem uma marchada. É. Você fala a verdade. Você não está fazendo favor para ninguém. Eu não estou fazendo favor para ninguém, mas eu amo a igreja. Você está fazendo bem. Você não está fazendo favor, mas está fazendo bem. De você perdoar. E posso pedir para você, não é esquisito, você põe a pedra em cima. Agora, eu vou te assessorar. O partido vai continuar tudo igual para você. Tudo igual. Pelo contrário, vai continuar melhor. Você entendeu? E eu quero... Não, tudo bem. Eu vou acreditar no senhor. Com certeza. Se eu... Mas como você vai fazer isso? Porque, assim, eu sei que o Feliciano não vai fazer isso. Porque eu coloquei para o Feliciano e falei, Feliciano, peça perdão para esse menino. Peça perdão na partida. E eu tenho nas conversas ele falando que não vai fazer isso. Querida. Querida, vai fazer. No partido, ele já... Já tem que pedir perdão. Ele não precisa fazer uma reunião e pedir perdão. Fica no cu no partido. Você entendeu? Então, está pior para ele do que para você. Você é vítima. Para mim, está muito ruim. Mas vai... Está muito ruim. Querida, vai voltar o que era. Se tiver algum... Eu cheguei ao ponto, aos meses atrás, de mandar o meu currículo para o partido. Para Denise. Como é que você acha que eu fico depois disso? Tipo, um dia eu estou lá entregando meu currículo. No outro... Você entregou seu currículo para quê? Para eu trabalhar lá dentro. Entrar e pensar. Isso tem uns meses. Aí eu entrego isso no mês. No outro mês, eu já sou a pior pessoa dentro do partido. Vai continuar no partido tudo do jeito que a gente vai pegar o currículo e vai resolver agora. Não, isso não. Eu nem quero. Porque isso é uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu estou te explicando assim. Um dia eu cheguei lá, eu tinha uma idade suficiente para a Denise de entregar o meu currículo para a Denise e para o Gustavo. Aí no outro mês já acontece tudo isso. Aí, tipo, tem o partido. Eu vou conseguir. Se eu te prometer para você que eu vou pôr a pedra em cima no partido, que vai ficar tudo como... Eu não quero só no partido. Eu quero que vocês liguem para esse menino, para o Tiago e resolvam. Porque o senhor é cristão. E eu vou falar uma coisa para o senhor assim. Você é cristão. Eu vou falar para você a seu cor de coração. Eu não tenho muitos namorados. Nunca tive muitos namorados. Eu conheci esse rapaz dentro do PSC. Uma reunião do PSCJ. Lá em Curitiba? Não, aqui em Brasília. Ele estava aqui em Brasília. E eu conheci esse rapaz dentro do PSCJ. Você não vê se eu convoco ele para vir aqui, para uma reunião, para ficar bem tranquilo. Se você puder fazer isso... Porque aí sim, a partir do momento que eu ver que eu não vou ser mais prejudicada, aí eu estou falando não em nome do Feliciano, não. É em nome da igreja. É em nome da bandeira que eu defendo. Porque assim, tem que saber se eu levo isso para a denegacia. É que cara que eu vou ter para chegar, por exemplo, em uma comissão e falar Ah, eu defendo a igreja. Mas foi você que denunciou o pastor, não sei o quê. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Você tem um fracasinho, você tem um menino doce. Não sei como é que alguém pode fazer isso. Olha...